É isso aí, não é nada bom. Boris, você acha que o PT leva em consideração esse aviso, esse alerta dado por alguns aliados de não aproveitar a PEC para arrebentar com a porteira? A PEC em si já é uma licença para gastar muito mais, mas existe uma concordância a esse respeito porque ela responde também a promessas de campanha de Jair Bolsonaro. O importante, e aí o Mulica tem toda a razão, como quase sempre, a verdade é que o PT quer enfiar um jabutiz e avançar, inclusive quanto a gastos ilimitados conquistados através dessa PEC, o que não dá para aguentar, embora seja muito confortável para quem vai governar. Mulica coloca, claro, e eu coloco também defesas, coloco limites aos gastos e as pretensões do que essa PEC pode querer alcançar. É isso.